Música Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem benjinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar, sem te sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim, vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exime Tentado, guardei, sem ter porquê Nem por razão, ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você, explicação Nenhuma isso requer Se o coração bater forte e ardeu No fogo e eu vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Feliz é o cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, pé, ver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Segros feito Sinos trilho A infância Terço Terço Do celular Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão, ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Lendo em você Explicação Nenhuma isso requer Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Cor da cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Quanto a cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem